Olá, aqui é o Cazu. Hoje eu não tenho nenhum violão para mostrar para vocês. Eu gravei esse vídeo só para fazer o agradecimento. A gente chegou a, essa semana a gente chegou a mais ou menos 8 mil inscritos no nosso canal e foi um crescimento bem legal. Do ano passado para cá, a gente praticamente dobrou. Para uns pode ser muito, para outros pode ser pouco, mas para a gente é bastante importante esse trabalho e a ajuda de vocês. Então eu estou gravando esse vídeo só para agradecer o apoio de vocês. Eu comecei esse canal até numa época meio ruim da minha vida, porque eu tinha acabado de me separar, eu estava num momento ruim, mas eu falei, vamos começar a fazer para poder divulgar um pouco o nosso trabalho, divulgar um pouco a loja. Então foi crescendo aos poucos. A gente começou fazendo vídeos bem, vamos dizer, amadores e a gente tem melhorado aos poucos. E a gente tem recebido, a maioria dos comentários que a gente tem recebido são positivos, outros são negativos, falando que eu tenho que tocar melhor, falando que eu tenho que arrumar um professor de música, falando que eu tenho que deixar a unha crescer. Eu até gostaria de tocar melhor. A unha crescer talvez eu não possa, porque eu tenho outras coisas que eu faço e que a unha grande não faria muito sentido para mim. Mas eu não me considero músico, então eu faço o melhor que eu posso para poder divulgar o que a gente faz aqui, divulgar a loja. Eu sou lojista, não sou músico. Então, mas é válido que vocês falem, tem que fazer isso, fazer aquilo. Mas a ideia é criar exatamente isso, talvez uma comunidade que as pessoas se ajudem, que o pessoal comente um em relação ao outro e tenha um canal para ajudar você a entender os produtos que a gente tem aqui na loja e você poder fazer uma escolha melhor, fazer um... Nem que você não compre os produtos aqui na minha loja, que você até compre em uma loja, na sua cidade, no seu bairro, mas que você tenha certeza do que você está comprando. Então a gente chegou essa semana a 8 mil inscritos. E eu queria pedir a sua ajuda para a gente poder melhorar ainda mais esse canal, trazer mais conteúdo. Esses últimos vídeos eu tenho trazido o Matheus para ajudar a tocar, mas a gente quer ainda colocar mais conteúdo, mais recursos. E se você ajudar a gente divulgando o nosso canal, se inscrevendo, compartilhando, fazendo os comentários, o YouTube vai liberar para a gente mais recursos. Porque o YouTube, conforme a gente vai aumentando a quantidade de inscritos, de participantes no canal, ele vai liberando mais e mais recursos, que daí a gente pode usar para aperfeiçoar o canal e melhorar aquilo que a gente tem, aquilo que a gente pode gerar de conteúdo para você. Então se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no botãozinho vermelho, ajuda a divulgar nosso canal, ajuda a conseguir mais inscritos, para a gente poder gerar um conteúdo melhor para você, tá bom? Então fica com a gente, até o próximo vídeo.